Então vamos recomeçar, onde paramos? Então na primeira aula da República a gente viu o livro 1, que seria aquela introdução Onde Sócrates conversa com três personagens, dando três noções comuns de justiça O Céfalo, que define a justiça como basicamente seguir princípios, não mentir, não roubar O problema que o Sócrates encontra nessa definição é porque nem sempre os princípios se encaixam perfeitamente em situações concretas Então ele dá aquele exemplo da arma, que nem sempre devolver a arma que pertence a alguém seria um ato de justiça Caso o uso dessa arma vá trazer dano à pessoa Depois chega o Polemarco e define a justiça como fazer bem aos amigos e maus inimigos E aí o Sócrates diz que às vezes a gente se confunde a respeito de quem é amigo e quem é inimigo Então as nossas emoções não são guias plenamente adequados para definir os atos de justiça Mais do que isso, ele argumenta depois que o Polemarco reformula a definição de justiça para fazer bem às pessoas boas e mal às pessoas más Mas o Sócrates diz que fazer mal a qualquer coisa que seja é piorar essa coisa em relação à sua finalidade específica Então fazer mal ao ser humano é piorar o ser humano na sua humanidade E sendo a justiça uma virtude, ela não poderia servir para piorar os seres humanos, mas apenas para melhorá-los Depois entra justamente o Trasímaco definindo a justiça como fazer a conveniência dos mais fortes E para isso o Sócrates dá aquele argumento mais longo, mais demorado Não convém a gente relembrar todos os passos a passos Mas o Sócrates tenta demonstrar para ele que, sendo a justiça uma virtude Qualquer técnica serve para melhorar as coisas deficientes Os seres humanos só inventam técnicas para passar coisas problemáticas para as suas respectivas virtudes Então se a governança é uma técnica, ela deve servir para melhorar aqueles que são os mais fracos Deve servir aos mais fracos e não aos mais fortes Depois ele começa a dizer que a justiça, onde quer que a gente encontre, a gente vai encontrar amizade e harmonia E onde quer que a gente encontre injustiça, a gente vai encontrar brigas e dissensões E ele termina o livro 1 dizendo que nada sabe Na aula passada a gente viu do livro 2 até esse momento do livro 5 No qual os interlocutores mudam, Sócrates não mais fala com pessoas da opinião comum Ele fala com pessoas que fazem parte do ciclo filosófico Adimanto e Glauco, que eram irmãos de Platão Eles reformulam o argumento de Trasímaco da maneira mais convincente e mais forte possível Para ver se Sócrates consegue responder três perguntas Então o livro da República, ele visa responder três perguntas Primeiro, o que é justiça, qual é a definição de justiça Segundo, a justiça tem algum valor em si mesma Ou a justiça nada mais é do que uma sinalização social para a gente garantir cooperação Ou seja, será que a justiça é só uma ferramenta que a gente expõe para as pessoas Ou a justiça tem um valor em si mesma Ainda que ninguém saiba, ainda que todo mundo ache que a gente é injusto Mesmo assim agir justamente tem algum valor E terceiro, se é o caso da justiça ter algum valor em si mesmo Quem leva uma vida melhor? Uma pessoa que leva uma vida na injustiça Ou a pessoa que leva a vida na justiça? Então são as três perguntas que a República quer responder Mas o Sócrates diz que é muito difícil você ver as coisas no nível individual Então ele diz que vai recorrer a um método de análise De procurar a justiça no nível macro No nível grande Para ver a justiça no nível grande Ele analisar a justiça no nível individual Então ele vai criar uma cidade em raciocínio Em logos, em discurso Só para investigar como uma ferramenta para entender melhor a justiça em nós Aí a gente viu todo aquele processo De ele fundando as três classes da cidade Depois que ele diz que a cidade está bem formada A cidade adequada Ele vai investigar as virtudes e a justiça nessa cidade Ele diz que cada setor da sociedade Tem a sua respectiva virtude Os produtores têm que ter temperança Os guardiões têm que ter coragem E os governantes têm que ter sabedoria Sendo sabedoria a capacidade de você averiguar O que é bom para cada uma das partes isoladas Mas também o que é bom para a relação das três partes Ou seja, saber o que é bem para as partes separadas E o que é bem para o todo A coragem consiste em fazer valer essa opinião dos governantes A opinião sábia E a temperança consiste na harmonia, na amizade entre as três partes Ou seja, que essa organização é uma organização benéfica às três partes Que todos reconhecem benefício nesse tipo de organização Depois de analisadas as virtudes na cidade Ele descobre, ele fala que a justiça seria o quê? O princípio que possibilita essa organização O princípio é que cada parte faz apenas aquilo que ela está melhor habilitada a fazer Apenas aquilo que é adequado ela fazer E por fazer apenas a sua função, ela faz bem E a injustiça seria essa confusão entre as três funções Então as pessoas que deveriam averiguar o que é bom Se metem a fazer as coisas Ou quem faz as coisas se mete a averiguar, a planejar e por aí vai Então a justiça é esse princípio que permite essa cidade boa e virtuosa Aí ele passa a análise então para a alma Lembrando, ele diz que se tiver uma distinção Uma divergência entre como funciona a nossa alma E como funciona essa cidade idealizada Ele tem que reformular a cidade idealizada Afinal de contas o objetivo é analisar a alma Então ele vai ver que na nossa alma a gente também tem essas três partes Uma parte que conhece, que seria a parte racional Uma parte que nos move a ação, que seria a parte emocional E os desejos que a gente tem A parte dos desejos, a parte volitiva Das vontades Então ele vai dizer que da mesma maneira Uma alma justa é aquela que cada parte da sua alma Só faz aquilo que lhe é adequado e não se mete a fazer dos outros Então a parte racional vai averiguar o que é bom para a nossa vida Para cada uma das nossas sessões, da nossa personalidade E o que é bom para a nossa vida como um todo Para a nossa individualidade como um todo As nossas emoções vão nos ajudar a fazer, a agir tal como a nossa racionalidade deliberou E os nossos desejos vão reconhecer essa ordenação Os nossos desejos não vão querer se rebelar contra essa ordenação da nossa alma Depois que ele analisa a alma justa Ele diz que a justiça, antes de estar nas ações que a gente faz, nos atos que fazemos A justiça é essa organização da alma Então sendo a justiça uma organização da alma Boa, ela tem um valor em si mesmo Independentemente do que os outros achem Então já respondeu as duas perguntas Primeiro que é a justiça Segundo, qual é o valor intrínseco da justiça Então ele vai partir para responder a terceira pergunta Qual das duas vidas é melhor? A vida da justiça ou a vida da injustiça? E aí ele diz que quando vai começar a investigar, analisar os tipos de injustiça Ele é interrompido no livro 5 Os interlocutores dele começam a questioná-lo Para saber se essa cidade que ele estava falando Apenas em discurso, apenas em logos Seria concretizável Se é possível a gente formar uma sociedade política Dessa maneira que ele descreveu Sócrates reluta bastante Ele não quer discutir isso Ele diz que esse não é o ponto Para fazer outra coisa Para avançar na conversa Que o objetivo não é esse não Então em vários momentos do livro 5 Ele reitera que o objetivo não é analisar a justiça no nível social Não é concretizar isso Mas concretizar isso no nível individual Até que depois de muitos insistirem Ele chega nesse item 3 Que são as 3 questões pragmáticas que se faz no livro 5 Primeiro, qual o papel das mulheres na cidade Segundo, se essa vida em comunhão Que as castas superiores precisam ter Seria factível, seria bom E terceiro, que o Sócrates disse que é a pergunta mais difícil E a mais importante É que ele propõe que o filósofo A gente só conseguiria Perdão A maneira mais talvez plausível de se aproximar dessa cidade que ele falou Seria se você aproximasse essas duas funções A função filosófica e a função da política Ou os filósofos se tornarem governantes Ou os governantes se tornarem filósofos Então da mesma maneira que os guardiões tem que ter uma natureza dupla Percebam, os guardiões tem que ser gentis com os amigos E fortes e bravos com os inimigos Os governantes também tem que ter uma natureza dupla Tem que ter uma natureza filosófica e uma natureza prática Tem que comportar essas duas coisas Então ele vai começar a falar a respeito dessa terceira intervenção Primeiro ele já começa Ele já começa colocando a ressalva Ele diz, ó, não vão exigir de mim muita precisão não Porque uma coisa é falar E outra coisa é fazer Então a gente está aqui no campo das palavras Então não dá para a gente exigir muita precisão De que a realidade seja exatamente tal como a gente está falando Então a gente está fazendo a tentativa de se aproximar a esse discurso ideal Não fazer literalmente Transformar literalmente as palavras em ação Então ele diz justamente Que é essa função de aproximação Entre o filósofo e o político E aí o Glauco começa a dizer Olha só, ninguém vai levar a sério essa tua proposta O pessoal vai bater em você Se tu chegar e dizer para o pessoal Bora transformar os políticos em filósofos Dar poder aos filósofos Porque, assim, quem leva a sério os filósofos, né? E aí o Sócrates vai dizer, então Quem é que são esses filósofos Porque O filósofo, tal como descrito por Platão Não é simplesmente uma pessoa que tem um diploma do MEC de filosofia Porque fez graduação em filosofia Não é isso Eu escutei uma anedota De um colega meu Que ele no ensino médio fez Filosofia O professor de filosofia dele do ensino médio Era alguém formado em geografia E aí ele perguntou ao professor Por que que Platão dizia que os filósofos deviam ser governantes? E a resposta do cara foi assim Um sinal de uma Pequenez intelectual surpreendente Ele disse assim Platão acha que os governantes devem ser filósofos Porque Platão era filósofo Porque se Platão fosse geógrafo Ele ia dizer que os governantes deviam ser geógrafos Ou seja, a pessoa julgar As grandes mentes da humanidade Pela sua própria pequenez e não o contrário Não deixar a sua inteligência se engrandecer Pela dos outros Então não tem nada a ver com isso Porque você tem um diploma de filósofo Você vai governar Então quem são os filósofos de acordo com Platão? A primeira coisa que ele faz É uma diferença entre filósofos e filodoxos O primeiro passo para ser filósofo Diz o Platão É você ter um amor pela sabedoria Um amor pelo conhecimento Só que o Glauco pergunta Certo, Sócrates Mas a gente vê muitas pessoas que são curiosas Que estão toda hora querendo aprender curiosidades E fatos e trivia e por aí vai Tem pessoas que, sei lá, ficam querendo ler revista de fofoca E ficar sabendo a vida dos outros São esses os filósofos, né? Porque eles querem saber muito Aí o Sócrates vai dizer Não O filósofo é aquele que ama O conhecimento do Uno O conhecimento da realidade Enquanto o Filodoxos é aquele que ama a opinião A opinião A opinião que é uma mistura Entre conhecimento e não Conhecimento Então vocês lembram disso Ser, não ser, por aí vai Platão vai dizer o seguinte Entre o ser e o não ser Entre o que é E o absolutamente nada Existe um campo do intermediário Como a gente já falou Platão Um dos grandes temas em toda a obra do Platão Que a gente encontra É o tema do intermediário O que não é nem uma coisa totalmente E nem outra coisa totalmente É por isso que eu chamei a atenção de vocês Do diálogo se passar no Pireu Que não é propriamente Atenas Mas também não é uma cidade totalmente diversa De se passar na casa de um meteco Que não é plenamente cidadão Mas não é um escravo Aquela posição intermediária Então Platão diz que Entre a total ignorância E o total conhecimento Você tem justamente o campo da opinião Que é uma mistura de ciência De conhecimento com ignorância E enquanto o ser O conhecimento Trata daquilo que é uno A total ignorância Seria o nada Então a opinião É o que fica entre o uno E o absolutamente nada Que seria a multiplicidade Então demorei um bom tempo Para entender razoavelmente bem O que o Platão quer dizer com isso Porque ele Ele diz o seguinte Os filodoxos Os amantes da opinião São aquelas pessoas Que acham que podem existir Muitas coisas Uma multiplicidade Sem que haja Uma unidade Então inicialmente Eu li essa passagem Pensando de maneira Meramente quantitativa E pensando quantitativamente Faz sentido Como é que você pode ter Sei lá Onze jogadores de futebol Se você não tem um jogador de futebol Antes de você ter vários Você tem que ter pelo menos um Óbvio Mas pensando melhor Depois Dando um verniz Meio pitagórico Acho que eu entendi bem O que o Platão está querendo dizer A unidade É o que nos fornece O aspecto qualitativo Das coisas Enquanto a multiplicidade É o que nos fornece O aspecto quantitativo Das coisas Então se eu perguntasse Para vocês Quantos tem aqui na sala? Quantos tem aqui na sala? Quantos tem na sala? Perceba Quantos o que? Alunos Pessoas Rapazes Moças Cadeiras Pés Fios de cabelo Góbulos brancos Dedos O que? Se você não dá Algo que umifica Se você não dá Um aspecto qualitativo Não tem sequer Como a gente Contabilizar qualquer coisa Que seja Sem pressupor Algo qualitativo Que unifica Não há como a gente Dar conta Da multiplicidade Da contabilidade Quantitativa Não Porque a gente tem opiniões Eles só enxergam A multiplicidade Isso Eles acham Que pode existir Multiplicidade Sem que haja Unidade O termo Universal Significa justamente isso O que unifica Coisas diferentes O que põe Coisas que são Diferentes Em igualdade Então Vocês Todos vocês São muito diferentes Um entre os outros Porém Há algo entre vocês Que os unifica Que é o que? Serem estudantes De serviço social As pessoas Dessa sala E as pessoas Da outra sala Também Tem muitas diferenças Mas há algo Que unifica eles São estudantes Do CCSA Estudantes daqui Estudantes lá Do curso de filosofia Também tem algo Que unifica eles Que são estudantes Da federal E por aí vai Você pode sempre encontrar Algo que unifica Os diversos Então O Sócrates Ele dá como exemplo Nessa passagem A seguinte coisa Os filodoxos São aqueles Que acreditam Que pode existir Muitas coisas belas Sem que exista A beleza Então vou aproveitar Para falar um pouco Sobre o O diálogo Que ele trata Que é o Ipias Maior Que é um diálogo Que trata da beleza Sócrates chega Para um sofista E pergunta O que é beleza? Aí o sofista Pega e dispensa Diz Ah A beleza É uma jovem bela Ou seja Não respondeu nada Mas se eu pergunto Para vocês O que é esse Frufright E você diz Frufright Uma pessoa de Frufright Não esclareceu nada Você aplicar Simplesmente o adjetivo A uma coisa Não explica nada Então o Socrates Pressiona E diz Vem cá Mas Uma mulher bela Junto de uma deusa bela Termina ficando feia Enquanto uma panela bela Junto de uma moça bela Também é feia Então você não está Esclarecendo muito Ao dizer que beleza É uma mulher bela É como se eu dissesse assim O que é ser alto Mas a alta É uma girafa alta Certo Mas uma girafa alta Perta de um prédio alto Parece ser pequena Assim como uma pessoa alta Junto de uma girafa alta Termina parecendo pequeno Então Você não pode simplesmente Definir O que é Altura O que é beleza Dando Um exemplar Quantitativo Da beleza Resumindo Resumindo O argumento geral Do diálogo Pensa aqui Quente ou frio É sempre um grande Debate O grande dilema Na sala de aula Se a sala está quente Ou se a sala está fria Se tem que aumentar Ou se tem que abaixar A temperatura Do ar condicionado Então Há uma multiplicidade De opiniões A respeito Se está quente Ou se está frio Mas apesar Dessa multiplicidade De opiniões Estão opiniando A respeito De que? Uma pessoa Acha que está quente Agora E uma pessoa Acha que está frio Agora Estão discordando A respeito De que? Da temperatura Então É um critério De temperatura Que unifica As opiniões diferentes Se a comida Está salgada Ou se está Em soça Qual o critério Para a gente Averiguar isso? Quantidade de sal Não é isso? Agora Se chega uma pessoa E diz assim Poxa Essa sopa Está muito em soça Eu digo É verdade Coloca no microondas Aí 30 segundos Que melhora Qual o problema É que ele está Falando de uma coisa E eu estou falando De outra coisa Não é isso? Então Há uma diferença Entre juízos De salgado em soça E juízos De quente ou frio Não é isso? Então Imagina que alguém Entra aqui nessa sala Olha para cada um De vocês E diz Nossa Mas que sala bela Aí eu digo Verdade E desliga o acondicionado Qual o problema É isso? Então Beleza Não pode ser Toda e qualquer coisa Simplesmente Beleza Tem que ter Algum critério Que unifique As diferentes Noções De belezas E que permita Que a gente Ao menos Discorde A respeito De beleza É quando Sei lá Alguma amiga sua Vai mostrar O crush dela Dizendo que é a coisa Mais bela do mundo Que já viu E você olha Assim Ixi Obviamente É uma discordância De beleza Mas se ela diz Ele é muito belo Sim Outro dia Desse Veio duas pessoas Saltar a casa dele E saiu Um tapa com todo mundo Você vai dizer Mas isso não infere Beleza Isso infere Coragem Mas ele é muito belo Sim Uma vez ele Ajudou a tia dele Que estava doente Passou uma semana inteira Cuidando dela Sim Mas isso não é beleza Isso é ser gentil Ser bom Ser atencioso Ser caridoso É diferente de beleza Então Apesar das muitas Opiniões A respeito de beleza Tem que ter algo Em comum A todas elas Que permita sequer Uma discordância Que as discordâncias A respeito da beleza Sejam discordâncias De beleza E não discordâncias De outras coisas Está claro isso? Sim Então Sócrates vai dizer Que o filósofo É aquele que ama Que busca conhecer Que busca saber Acima de tudo Esses aspectos Que unificam Esses aspectos Qualitativos Que unificam A pluralidade De opiniões Enquanto As opiniões São coisas Que de uma certa Maneira Participam Desse aspecto Qualitativo Mas não são Plenamente Esses aspectos Qualitativos Então no livro 6 Ele vai falar Mais plenamente De quem é o filósofo Então o filósofo Começa Com esse amor O amor para conhecer isso Mas o que é que o filósofo Precisa ser Para receber esse título De acordo com Platão Veja que é bem diferente Do que simplesmente Ter um diploma do Mac Ele diz que o filósofo Tem que ser alguém Que é naturalmente Dotado de memória E tem facilidade Para aprender É alguém que tem superioridade E amabilidade Ou seja Alguém que não é mesquinho Ranzinza Não é isso? Tem que ser uma pessoa Que é amigo E aderente Da verdade Da justiça Da coragem E da temperança Então a gente lembra Aqui naquela cidade Do Sócrates Naquela cidade Que ele fundou Na Calípolis Ele diz o que? Todo mundo tem que ser temperante Mas os guardiões Como eles são tirados Da população geral Eles tem que ser temperantes E corajosos E os governantes Como são tirados os guardiões Tem que ser temperantes Corajosos E sábios E por possuir Todas as três virtudes Ele também é Justo Então o filósofo Tem que ser alguém Aderente da verdade Da justiça Da coragem E da temperança E que além de ter Essas inclinações Naturais Esses gostos Pessoais Tem que ser Aperfeiçoado Pela educação E Pela experiência Então além Do aprendizagem Formal Ele também tem que Passar pela Experiência Concreta Dos casos Concretos Da vida Que a gente enfrenta E ele diz também Que se for bonito Ajuda muito Tem que ser bonito Também E aí o Pessoal O Glauco Tira a onda Do Sócrates Ele diz Ó Sócrates Que filósofo é esse Que tu tá falando Que a gente não encontra Em lugar nenhum Né Esse nosso tudinho Aí a gente olha Por filósofo Né A gente não encontra Nada disso A Odimanto brinca Diz que Já viram esse truque aqui Essa técnica Essa técnica De fazer chocolate Infinito Né Você É Você corta o chocolate De uma maneira Aí rearruma E você tem um quadradinho A mais Infinito Você tem chocolate Infinitamente Óbvio que isso é Óbvio que isso é impossível Né Mas o Odimanto Diz que o Sócrates Faz algo semelhante A isso Ele diz que o Sócrates Ele pega a sua tese inicial E ele faz pequenas perguntas E cada pergunta que o Sócrates faz Ele afasta um pouquinho Só assim Sem você perceber Até que quando chega no final Você tá numa posição Totalmente contrária Aquela que você começou Isso aqui obviamente é um truque Né Porque o cara corta o chocolate De uma maneira Que tira Pedacinhos dele Pequenas áreas dele E rearranja Dando a impressão Que tem mais do que tinha Inicialmente Mas a gente sabe Que é impossível Né Mas o Odimanto Acusa o Sócrates De fazer um truque Ao estilo desse É É decepção né Descobrir a verdade Então diz ó Se a gente observa Os filósofos na realidade Eles são um bando de inúteis Né São pessoas Meio perversas Meio mesquinhas Meio chatas Né Que não servem para nada Ainda quando você encontra Mais ou menos Assim Eles geralmente não querem Saber nada de política De se envolver De ajudar a vida dos outros Só ficam reclamando Da vida E resmungando Né Então cadê esse teu filósofo Aí que tu descrevesse Platão Por que a gente não vê ele Na sociedade Né Por que eles não contribuem Nada de útil Para nós Aí o Sócrates vai fazer A famosa analogia Do navio Né Ele vai dizer que A cidade é como se fosse Um navio Né Um barco Onde está todo mundo junto E aí você teria Três elementos Nesse barco Você tem O dono do barco É uma figura Alta, grande E forte Porém Meio débil Não enxerga as coisas Muito bem Não escuta Muito bem E gosta de se entreter E beber Os outros são Os marinheiros Os marinheiros Que estão a toda hora Brigando uns com os outros Para o cargo De capitania De mexer no leme E o terceiro Que ele diz que seria Um análogo ao filósofo É o navegador Ou seja, aquela pessoa Que conhece os céus Conhece os astros E sabe Ler as estrelas Para o direcionamento Das coisas Então ele diz que Nesse barco Os marinheiros Eles consideram Que a função de navegante É uma função inútil Que não serve para nada Que é possível Você navegar um barco Olhando Pegando só do leme E direcionando as coisas E como ficam todos Um com os outros Brigando para chefiar Para capitanear Esse barco Eles terminam Por lubridiar O dono do barco Que seria O povo A grande massa Que tem a maior força É o dono do barco Porém Não enxerga as coisas Muito bem E terminam Incentivando Ao dono A continuar enchendo a cara E se entretendo Com joguetes bobos Então se o navegante De maneira veemente Tenta demonstrar Tenta insistir Da necessidade De conhecer os astros Para navegar Os navegantes Os marinheiros Terminam por Mandá-lo andar Na prancha Então obviamente Essa ilustração Daquele que está Sempre olhando para os céus É uma alusão Ao Thales Aquela velha medota Do Thales Que caiu no poço Justamente por não olhar Para cima Então Sócrates Está dizendo o que? Que para a atividade Da governança Requer As duas funções Precisa aproximar Essas duas funções Óbvio que não basta Você ficar olhando Para os céus Porque Ao navegar um barco Você tem que desviar Também das rochas Pegar os ventos Lidar com as coisas Que estão Presentes Imediatamente No horizonte do barco Mas A navegação Não pode depender Só disso Porque O longo prazo Os objetivos Distantes Os objetivos De longo prazo Não podem ser Determinados Olhando apenas Para esse horizonte Imediato Então a habilidade Da governança Teria que juntar Essas duas funções O longo prazo Teórico Com o curto prazo Pragmático E aí ele diz Mais uma analogia A famosa E repetida Analogia No mundo clássico É que a filosofia É um tipo De medicina A medicina clássica Não se restringia A farmacologia A drogas Ou A cirurgias Ou seja A intervenções Prosteriores Ao sintoma Ao trauma A medicina antiga Boa parte dela Consistia Em prevenções Entendia-se Que as doenças Do corpo Decorriam De um desbalanço De um desequilíbrio Do nosso corpo Então a medicina antiga Ela Tentava Cuidar da saúde Das pessoas Através da nutrição Buscando alimentos Que coloquem Nosso corpo em balanço E exercícios físicos Também Buscando que a gente Harmonize O nosso corpo Então a analogia clássica Que é Da mesma maneira Que a medicina Busca um balanço Uma harmonização Do corpo A filosofia Busca um balanço Uma organização Da psique Da alma Uma ordenação Harmônica Da alma E aí o Sócrates E aí o Sócrates diz Seria tolice A gente esperar Que os médicos Saíssem correndo Pelas ruas Tentando convencer As pessoas De serem saudáveis De cuidar Dos seus corpos Ao contrário São os pacientes Que devem buscar Os médicos E não os médicos Buscar os pacientes Da mesma forma Não faz sentido Que o filósofo Saia correndo Atrás das pessoas Dizendo Ei, você tem que Organizar a sua psique Você tem que Organizar a sua alma Você tem que melhorar Ser mais saudável E por aí vai É ao contrário As pessoas é que Devem buscar Essa orientação Essa ajuda Do filósofo E aí na seguinte passagem Ele faz uma alusão Aquele rapaz O Alcibiades Que a gente falou Que é um dos personagens Do Bucket Que foi apaixonado Pelo Sócrates Então A alusão Que ele diz É o seguinte Ora Sabe aquelas Grandes virtudes Que é necessário Para você se tornar Um filósofo Ser corajoso Ser temperante Ser bom conhecedor Ser belo E por aí Tudo mais Pessoas que naturalmente Possuem esses atributos Elas chamam a atenção Da sociedade Elas são pessoas raras E por serem pessoas raras Todo mundo quer Direcionar os talentos Desse jovem Para suas próprias finalidades Então a família Vai querer a todo custo Que esse jovem Cuide dos seus negócios Ou os partidos Da sociedade Vão querer Aliciar esse jovem Para contribuir Para os interesses Desses partidos Então Se alguém Tenta Atrair esse jovem De grandes talentos Para a filosofia Todos esses grupos Vão se voltar Muito fortemente Contra esse filósofo Vão querer A todo custo Afastar Esse jovem Da filosofia E trazê-lo Para os seus Negócios Então esse é um quadro Do Sócrates Tentando tirar O Alcibiades Da sem vergonhice E levá-lo Para o caminho Da filosofia Isso é um tema Bastante comum Na arte europeia O Sócrates Tirando o Alcibiades Da sem vergonhice E aí ele diz o que? Como esses jovens De possíveis talentos São todos direcionados Para finalidades Profissionais Políticos E por aí vai A filosofia Fica num grande Deserto Vazia E termina com isso Por ser um grande Deserto vazio Termina por ser Ocupado por pessoas De talentos Inferiores Aquilo que a filosofia Exige Então a filosofia Que tem um nível De exigência Altíssimo Para fazer Termina sendo Ocupado por pessoas Que não estão À altura Da atividade Então é por isso Que na realidade Você vê Uma série De filósofos Toscos Infelizes Ranzinzas Inúteis E por aí vai E aí no final Do livro 6 Ele vai começar Fazer a subida Metafísica Essa parte Vai ser difícil Essa parte Vai ser Complicada Ele vai trazer A analogia do Sol E a analogia Da linha A partir Dessas duas Analogias É que ele vai Contar A alegoria Da caverna A alegoria Da caverna Todo mundo conhece Então a alegoria Da caverna É uma Exemplificação Narrativa Dessas duas Analogias Então por que Que ele começa A falar disso Depois de falar Do filósofo Da figura do filósofo O Sócrates Comenta o seguinte Ele comenta Que O filósofo É aquele que busca O bem O bem supremo O melhor Porque a justiça A coragem A temperança A sabedoria De nada Valem Sem o bem É o bem Que possibilita A gente entender O que é justiça E aí o Glauco Diz Ora Sócrates Então fala aí Desse bem Finalmente O que é que é Mas calma lá Você quer que eu fale Do bem Da mesma maneira Que eu falei De justiça Ele é Fala assim Dá não amigo Vê o tempo Que a gente demorou Para falar Para definir justiça O bem supremo É algo muito mais complicado E muito mais difícil Do que justiça Não dá para a gente Definir Nesse tipo de conversa Então isso é o que? É uma alusão Às doutrinas não escritas Que a gente falou Aqui para o Platão A parte mais importante Da filosofia Você não discutia De maneira escrita E você não discutia Com o público geral Só com aqueles iniciados Que já dominavam A filosofia Razoavelmente bem E só Oralmente E presencialmente Então ele está fazendo Alusão A essas doutrinas Que ele discutia Internamente Mas ele diz o seguinte Olha Eu não posso falar Da justiça Mas Perdão Eu não posso falar Do bem supremo Mas Eu posso falar Do filho do bem Do filho do bem Para você ter uma noção Mais ou menos Do que eu estou querendo dizer E aí o filho do bem Ele diz É o sol Então a primeira analogia Que ele vai fazer É a analogia do bem Como o sol Ele diz o seguinte Ora Se a gente quer enxergar coisas Não basta ter um olho E não basta ter a coisa Além do olho E além da coisa Que a gente quer enxergar A gente precisa de que? De luz A gente precisa de um terceiro termo Que vai possibilitar Que a nossa visão Entre em contato Com as coisas Então da mesma maneira Que para nós enxergarmos A gente precisa De uma fonte de luz E a fonte de luz Mais perfeita Que existe É o sol Do mesmo modo Para que possamos Pensar As coisas Para que possamos Raciocinar as coisas Para que possamos Conhecer pela inteligência Não basta Os objetos da inteligência E a nossa inteligência A gente precisa de algo Que ilumine Esses objetos da inteligência Que seria A ideia do bem Então da mesma maneira Que o sol Emite luz Para que possamos Enxergar as coisas A ideia do bem Traz a verdade Para que possamos Inteligir as coisas Então perceba Que o sol Trata do conhecimento Empírico Do conhecimento Que a gente traz Pelos sentidos E a ideia do bem Governa o reino Do que a gente Aprende pela inteligência Pelo raciocínio Então da mesma maneira Que você tem que ter Para enxergar Você tem que ter Uma pessoa que enxerga Você também tem que ter Para conhecimento Alguém que conheça Da mesma maneira Que você tem O órgão da visão Você tem que ter O órgão do conhecimento Que seria A nossa psique A nossa alma Da mesma maneira Que esse órgão Da visão Tem que ter A capacidade de enxergar Afinal de contas Pode existir Um olho cego Da mesma maneira A alma precisa Da capacidade racional Porque você pode Ter uma alma Não racional Por exemplo A alma dos animais A alma das plantas A alma para os gregos Significava Tudo aquilo Que não é meramente Corpóreo A alma Psique É aquilo que Está Antes Do material Digamos assim Então as plantas Tem alma Os animais Tem alma Da mesma maneira Que você tem Que ter um órgão Da vista E a capacidade De ver Tem que ter a alma O órgão Da conhecimento E a capacidade De raciocinar Mas não basta Ter a capacidade De enxergar Você tem que Exercitar Essa capacidade Se você tem Uma capacidade De enxergar Mas fica com os olhos Fechados Você não enxerga nada Da mesma maneira Não basta ter A capacidade De raciocinar Você tem que Exercitar Essa razão Você tem que Colocar a sua mente Para tentar Capturar O inteligível E da mesma maneira Que você tem Pessoas Com diferentes Aptidões De enxergar Quando você vai Lá no oculista Tem gente Que acerta tudo Tem gente Que acerta quase nada Tem gente Que acerta mais ou menos E por aí vai Você tem Diferentes capacidades De raciocinar Pessoas que são Mais afiadas E pessoas Que são Menos afiadas Então essa Primeira analogia A divisão Entre o campo Do conhecimento Empírico E o campo Do conhecimento Inteligível E intelectual Agora a segunda Analogia Essa é a parte Mais complicada Certo? Então bora Devagarzinho Qualquer dificuldade Avisem A gente explica Infinitas vezes Se for necessário Não se preocupem Então é o seguinte Pegue uma linha Imagine que essa linha É toda a realidade Você vai fazer Uma divisão Nessa linha Uma divisão Desproporcional De modo que a parte De cá Seja maior Do que a parte De cá Ele não diz Exatamente a proporção Mas uma É maior que a outra Então pense assim Três quintos Dois quintos Essa área menor É o reino Do sol É o conhecimento Empírico Que a gente pega Pelos nossos sentidos Esse outro lado Aqui É o campo Da ideia Do bem O campo Do inteligível Donde a gente Raciocina A gente pensa A respeito Das coisas Aí ele diz Você vai Dividir Cada um Desses dois lados Na mesma proporção Então Essas duas regiões Têm o mesmo tamanho Essas duas regiões Têm o mesmo tamanho E aí que vai Explicar sobre Cada uma Dessas quatro partes A parte de cima Da linha É o objeto Do conhecimento Certo? É o que a gente Conhece A parte de baixo Da linha É o meio Pelo qual a gente Conhece Os artifícios Que usamos Para conhecer Então a primeira Parte dessa linha Que é a parte Que o Platão Diz que é A menos real A que tem menos Realidade A que tem menos ser É a parte Das imagens Então a faculdade Intelectual A parte Da nossa Alma Intelectual Que a gente usa Para lidar Com as imagens É a nossa Imaginação Imaginação Vem o que? Gerar imagens Não é isso? A nossa imaginação É a que lida Com a parte Das imagens O tipo De discurso Que a nossa Imaginação Produz É o discurso Mítico O discurso Metafórico Então são Narrativas Míticas E a maneira Articulada De se fazer Metáforas E narrativas Fictícias É o campo Da arte Está claro até agora O que é? O objeto Tratado A faculdade Intelectual Que a gente usa Para se relacionar Com esse objeto O tipo De discurso Que deriva Dessa faculdade E a organização Formal Desse tipo De discurso As regras Para fazer Um discurso Metafórico Bem feito No campo Da arte Está claro isso ou não? Não Diga que parte Não está Certo Então O objeto De conhecimento São as imagens Certo? A gente tem Diferentes funções Intelectuais Na nossa mente A gente tem A razão A gente tem A intuição E por aí vai Ele vai mostrar As outras Depois Mas a parte Da nossa mente Que a gente Trata de imagens É a capacidade Imaginativa É através Da imaginação Que a gente Elabora imagens E que a gente Pensa a respeito Das imagens Está bom até agora ou não? Então quando a gente Exercita a nossa imagem O que é que a gente Elabora? A gente elabora Metáforas A gente elabora O discurso De mitos De ficção Narrativas Está bom até agora? Quando a gente Imagina coisas A gente está fazendo Metáforas A maneira Formal Estrutural Da gente fazer Bem metáforas Elaborar discursos Metafóricos São as regras Da arte Está tranquilo Então o objeto De estudo A parte mental Que a gente usa Para lidar com eles O que a gente Faz ao exercitar Essa parte mental E a maneira Formalizada Da gente Fazer isso Essa aqui é a parte Do empírico A segunda parte Da realidade Empírica Seria Os objetos Em suas Individualidades Os objetos Em suas Peculiaridades Individuais Os exemplos Concretos Certo? Então a faculdade Mental Que a gente usa Para lidar Com esses objetos Concretos É a nossa Convicção O termo Pistes É traduzido Por convicção Crença Fé Aquilo que a gente Acredita Ou seja Aquilo que a gente Tem a convicção Aquilo que a gente Julga ser Correto O tipo De discurso Que a gente faz Ao exercitar As nossas Convicções As nossas Crenças Aquilo que a gente Acredita É o tipo De discurso Expressivo Ou seja Você jogar Para fora Suas crenças Você expressar Aquilo que Você acredita E a maneira Formalizada Técnica De fazer O discurso De expressão É o discurso Retórico Tal como Sofícias faziam As regras Para você fazer Bem O discurso Expressivo Está claro isso ou não? Essa passagem Para cá Vai ser Confusa Esse é o campo Que o Platão Chama o campo Da doxa O campo Da opinião O campo Da mistura Do ser Com o não ser O campo Do que os amantes Da doxa Querem Saber E focam E acham Que o restante Não existe Enquanto o filósofo Ele ama Esse campo Daqui Se importando Menos Com esse Campo Daqui Então O próximo Lado É o que Sócrates Chama Os objetos Matemáticos A faculdade Que a gente Usa Para lidar Com os objetos Matemáticos É a razão A dianóia A gente vai explicar melhor Já já Essas duas coisas Já já O tipo De discurso Que a gente faz Ao exercitar Essa faculdade A respeito Dos objetos Matemáticos É o discurso Dedutivo Ou seja Você partindo De premissas Derivar As conclusões Dessas premissas E as regras Oficiais De como fazer Bem as deduções É o campo Da ciência Essa relação Interna Ficou tranquila Um com o outro Com o outro Com o outro Agora vai complicar Para eu explicar A passagem Daqui para aqui Platão usa o termo Objetos Matemáticos Talvez o termo Melhor para isso Seriam objetos Abstrativos O que acontece A gente Não observa Empiricamente Os objetos Matemáticos Por exemplo Qual foi a última vez Que você viu A raiz quadrada De 2 Andando de mão dada Com pi Na rua Hein? Então Os matemáticos Quando eles estão Falando Do seu objeto De estudo Então falam de coisas Que a gente não Observa diretamente Mas coisas Que a gente Abstrai Pela nossa razão Abstração Abstração Significa Separar Fazer uma Separação De uma característica Intelectualmente Então você observa As várias cadeiras Daqui E tem algo Que unifica Essas cadeiras Apesar de todas As diferenças Uma cadeira Está vazia A outra Está com a bolsa A outra Está com a pessoa Essas três cadeiras Têm diferença Entre elas Elas estão em lugares Do espaço Diferentes Mas tem algo Entre essas cadeiras Que permite Com que a gente Coloque as juntas Sobre o signo De três cadeiras Então perceba Que a gente Não observa A gente não Enxerga Os números Os números A gente não Enxerga os números Tudo bem A gente pode Representar os números Com um sinal Eita Número seis Eu posso botar assim V, I E são Representações De uma ideia Então posso Colocar seis dedos Para representar A ideia Do numeral seis Mas a ideia Do numeral seis Eu não observo Diretamente Está claro isso ou não? Então lembra Do quantitativo E do qualitativo Não é isso? Se eu não dou Um critério Qualitativo Não tenho como eu Agrupar coisas Diferentes Sobre um número só Mas essa agrupação Esse agrupamento É algo feito De maneira Abstrata Intelectual Vai ficar mais complicado Porque o outro passo É que seria justamente O campo das formas ideais Então pense Se você falar De área Área de um quadrado Você falar Sei lá Da densidade De De uma bola Da superfície Desse quadro E por aí vai Se falar dessas coisas Já é uma abstração difícil Desses aspectos físicos Da realidade Imaginem, pois, falar Das abstrações Dessas questões humanas O que é virtude O que é justiça O que é amor O que é coragem Se as abstrações Feitas com as coisas Os objetos concretos Individuais Já é um passo Difícil De se fazer Imaginem, pois, fazer Com essas coisas Presentes na nossa vida Humana Então as formas ideais É o objeto do conhecimento Que está mais próximo Do ser Mais próximo Do bem E a faculdade Que a gente usa A faculdade intelectual Que a gente usa É a noesis E aí novamente O termo noesis É traduzido Às vezes Por inteligência Às vezes É traduzido Por intuição Às vezes É traduzido Por espírito Então a noesis É a faculdade Intuitiva Que permite Nos contemplar As ideias O tipo de discurso Que a gente faz Ao exercitar A nossa noesis É o discurso Investigativo E as regras formais Para fazer A investigação Intelectual Seria A filosofia Agora vou tentar Explicar A complicação Dessas três Passagens aqui O que é que Sócrates diz? É famoso Aquela placa Na entrada Na academia De Platão Que ele diz Só pode entrar Aqui Quem souber Matemática Por que ele diz isso? O termo Dianoesis Significa Dia Entre Anoesis Perdão Dianoia Significa Entre Anoesis Entre Anoesis E O empírico Adoxa Então Apesar dos objetos Matemáticos Serem algo Que a gente Não observa Empiricamente Os matemáticos Os cientistas Eles Se apoiam No que a gente Observa Concretamente Eles fazem uso Dos objetos Dos objetos Empíricos Mas eles fazem uso Do objeto Empírico Para Passar Para o campo Do abstrato Então quando Um matemático Desenha um quadrado Daquele quadrado Trouxo Que eu escrevo O quadrado Trouxo Não é O quadrado Que o matemático Está pensando Ele está se fazendo O uso Desse quadrado Trouxo Para apontar Para as regras Abstratas Do que ele está Querendo dizer Então por exemplo Na matemática A definição de linha Na geometria A definição de linha É o que? É comprimento Sem largura Mas tem como Você desenhar algo Que tenha comprimento E não tenha largura Concretamente Tem como você observar Algo que tem comprimento Mas não tem largura Então o matemático Ele vai desenhar Uma linha Empírica Para apontar Para a gente Uma característica Abstraída Dessa linha Que é sem comprimento E não ter largura Mas empiricamente falando A gente não observa Coisas que tem um comprimento E não tem largura Está claro isso ou não? Movimento retilíneo Uniforme Por exemplo Na física Vocês estudaram isso Para fazer o Enem, né? Novamente O movimento retilíneo Uniforme É algo que a gente Não observa diretamente Nas coisas Mas é uma hipótese Limite Que permite Nos julgar As coisas concretas Que a gente observa À luz Dessa Desse modelo ideal De comportamento Dos corpos Então A ciência Ela se apoia No empírico Para trazer Para o inteligível Por que A filosofia É muito mais complexa Como vocês estão vendo Porque a filosofia Ela vai partir Desses objetos Já abstratos Para levar Mais ainda A abstração Então se você Não domina Se você não domina Essa capacidade De partir de coisas Concretas Abstrair Você de forma Nenhuma vai conseguir Partir de coisas Já abstratas Para um nível De abstração Maior ainda Estou com a grande Diferença entre a ciência E a filosofia Diz o Platão A ciência Ela assume hipóteses Como sendo Absolutamente Verdadeiras E partindo E partindo Dessas hipóteses Ela vai simplesmente Deduzir As conclusões Dessas hipóteses O que a filosofia faz Ela parte De hipóteses Não para Descer Não para as conclusões Ela parte De hipóteses Para as fundamentações Dessas hipóteses Saber por que Essas hipóteses São seguras Saber por que Essas hipóteses Estão Corretas Então enquanto a ciência Ela parte de algo Abstrato Para baixo A filosofia Parte de algo Abstrato Para cima São movimentos Diferentes É um movimento De dedução E um movimento De investigação Das fundamentações Então esse seria O campo do Conhecimento O campo do Empírico Perdão O campo do conhecimento O campo epistêmico O campo do ideal Do racional O campo do Reinado Pela ideia De bem E aí quando ele Termina o livro 6 Ele já emenda No livro 7 A alegoria da caverna A alegoria da caverna Como a gente Diz Como eu te falei É a representação Dessas duas analogias Analogia do sol E analogia da linha Em uma forma Mítica Uma forma De historinha Uma forma de narrativa Para ilustrar Essa coisa Desse e complicada Que ele acabou De falar Então vocês bem sabem A história da Alegoria da caverna Está lá um prisioneiro Junto de outros prisioneiros Presos Amarrados Na parede De uma caverna Pescoço preso Só consegue olhar Para a frente E atrás deles Acima Tem o que? Tem uma muretinha E um vão E nesse vão Atrás da mureta Tem pessoas Segurando fantoches Andando para lá E para cá É um fantoche de pessoa Um fantoche de cavalinho E por aí vai E atrás dessas pessoas Tem uma pequena fogueira Iluminando E emitindo a sombra Desses fantoches Desses brinquedos Na parede Do fundo da caverna E aí passa o dia inteiro O pessoal falando Eita lá vai o cavalinho Para a direita Eita lá vai o cavalinho Para a esquerda Eu acho que da próxima vez O cavalinho vai correr Até metade Vai dar meia volta E vai voltar O que é que tu acha hein? Ah eu acho que ele vai passar direto Passa o dia inteiro Falando dessas Sombras indo para lá E aí o Platão diz Imagina então Que chega alguém E tira essas correntes Dessa pessoa que está presa Qual a primeira coisa Que ela vai fazer? Qual a primeira reação dela? Hã? Não Ainda tem uma coisa a ver O que ele faz? Al que dor Passei a minha vida inteira Sendo sustentada por uma corrente Agora meus músculos Têm que sustentar O próprio peso do meu corpo Al que desagradável Meu pescoço caiu Minha cabeça pesada Então a primeira coisa que ele faz É reclamar da dor E tudo mais Então chega a pessoa E leva ele para cima Para ver que aquelas sombras Que ele via Na verdade Estavam sendo Reflexos Dessa luz Então ele pega Aquele bonequinho De cavalo Bate assim Caramba Tem um negócio Tem um negócio que faz assim Que diabos é isso Que faz assim? Porque minha vida inteira O cavalinho Era algo Que fazia isso Mas parece que tem um negócio Que faz assim Que diabos é isso Que diabos é isso? A profundidade do objeto concreto Em vez de ser simplesmente Bidimensional Tal como uma sombra é Uma sombra só tem duas dimensões Um objeto concreto Tem uma terceira dimensão Depois de Se deparar com isso E ficar Que diabos é isso? Ele é conduzido Para a saída da caverna E aí a saída da caverna É bastante íngreme Difícil Pesada Afinal de contas Aquela pessoa Não tem muita força muscular Então vai ter que fazer Um grande esforço E sacrifício Extremamente desagradável Para fazer uma escalada Saindo dessa caverna Chegando lá Quando ele coloca A cabeça para fora O que acontece? Incandecido Totalmente pela luz Não consegue enxergar nada Há o que dor Novamente Que desagradável Que diabos é isso Que está acontecendo Mas ele para Se acostuma Aos poucos Vai olhando para o chão Olhando para as coisas E começa a olhar Aquilo que está Imediatamente perto dele Ele começa a olhar Os objetos lá Refletidos Na água Ele começa a sentir O cheiro da grama Molhada Começa a escutar O barulho dos pássaros lá Começa a ver Que é passando um cavalo Ele vê Um cavalo Que não está mais parado Lá Mas um cavalo Que está de fato Se movimentando Que relincha Que balança assim Os negócios Que cai um pouquinho de barba E faz barulho Então ele está vendo Todas essas outras dimensões Daquele cavalo Que ele não tinha percebido Antes Com o tempo Acostumando a vista Nessa parte de fora Ele começa a olhar Para os astros À noite E só depois De cuidar muito bem Da vista dele É que ele ousa Olhar para o sol Assim Um pouquinho Por pouco tempo Para não machucar A visão dele Ele ousa dar uma visão Vomitando um pouco Do sol E ele fica Extremamente empolgado Com isso Com o que ele viu Do mundo de fora E volta para a caverna Para contar para todo mundo E ele chega lá Debaixo da caverna E cara Acabei de ver um negócio Muito massa E nós faz assim É o que rapaz É tipo isso Não O que é isso Não É isso É isso mesmo Então nós chamamos assim Então o que acontece Esse prisioneiro Que voltou para a caverna Ele não tem palavras Ele não tem meios De expressar Para as pessoas Que estão na caverna Aquilo que ele viu Não há como Comunicar as pessoas Diretamente Como enxergar Como ver Aquilo que ele tinha visto Pessoalmente Então Ele tenta Mostrar para as pessoas Não vem cá Que eu te mostro Aquele fogo De dentro da caverna Representa justamente o sol A luz pela qual Permite a gente Enxergar empiricamente As coisas Não é isso As sombras Dos objetos Na parede Seria O que o Platão Diz que é As imagens A arte Enquanto os objetos Concretos Artificiais Seria o que o Platão Chama dos objetos Em suas individualidades O campo da retórica O campo da opinião O campo das crenças Particulares E exemplares Do lado de fora Da caverna Você tem As sombras Dos objetos Naturais Seria o que? Os objetos Matemáticos Aquelas abstrações Que a gente faz Dos objetos Já os objetos Naturais Seriam as ideias As formas O campo da filosofia Enquanto aqui É o campo da ciência E da mesma maneira Que a gente só pode enxergar Essas coisas A luz Desse sol de fora Da caverna O sol de fora da caverna Representa Na analogia Da linha lá A ideia Do bem Que permite Que a gente possa Raciocinar Inteligir A respeito Das coisas Então a primeira coisa Que a gente tem que notar Que o que? No mundo clássico Racionalidade Não é apenas Esse poder De deduzir Racionalidade Engloba também A capacidade De intuir As coisas De imaginar As coisas E por aí vai Ou seja A racionalidade É um conceito Mais amplo Do que a gente Tende a pensar Hoje em dia Outro ponto É que da mesma maneira Que a passagem Do empírico Para o inteligível Encandece os olhos Pela luminosidade A passagem do ideal Para o empírico Também encandece os olhos Pela escuridão Então a pessoa Que entra de volta Na caverna Tem que acostumar-se A viver novamente Na escuridão Não enxerga nada Então Uma das passagens Que mais chamou A minha atenção Na república Que passa muito Despercebida É o seguinte Platão faz uma analogia A respeito da educação Ele diz assim Então olha É comum Achar que a educação Trata-se de Você pegar Um olho cego E fazer com que ele enxergue Dar visão Algo que não enxerga Já ele entende De outra maneira Ele diz assim Uma pessoa Que está lá Na caverna Por acaso Ele consegue ver O que está fora Da caverna Só com a ferramenta De visão dele Só com os olhos dele Tipo assim A pessoa A pessoa Sai da caverna Só com a parte Que enxerga É possível isso? Não Para sair da caverna Tem que ir o que? Além dos olhos E o corpo inteiro Junto Com a parte Que enxerga Para ver o que está Do lado de fora Então ele vai dizer Da mesma maneira Para que a gente Possa inteligir Para que a gente Possa raciocinar A nossa parte De inteligência Não pode ir sozinha Contemplar as ideias Tem que ir A nossa alma Por inteiro Junta Para o aprendizagem A nossa alma inteira Em comunhão Tem que ir buscar A inteligência O conhecimento Não dá para ir Apenas com a parte Racional Não dá para ir Apenas com a parte Inteligível Então ele vai falar Sobre a educação Do filósofo Passa a passo Para a educação Do filósofo Que antes do filósofo Entrar na filosofia Ele tem que estruturar Adequadamente A sua alma Para fazer filosofia Senão ele corre o risco De distorcer A faculdade Investigativa Por causa de Uma alma mal estruturada Então ele vai dizer Que a educação Do filósofo Como tem que ser retirada Dos guardiões Tem que De alguma certa maneira Ter também Um efeito prático Então ele vai dizer Que existem coisas Que são Mundanas Que não chamam A nossa atenção Quando a gente Observa elas A gente passa Despercebido Olha E não faz nada Já tem outras coisas Que a gente observa Empiricamente E elas são enigmáticas A gente não entende Muito bem Elas convidam A nossa inteligência Para fazer sentido Do que está acontecendo Então tem coisas Que a gente observa Que diabos é isso E quando a gente Não entende O que está acontecendo A nossa curiosidade É chamada Para fazer sentido A nossa inteligência É convidada A raciocinar A pensar Então ele vai dizer Que A educação Do filósofo Precisa desses aspectos Ou seja As informações Que a gente Traz Pelos nossos Sentidos empíricos Nem sempre São suficientes E a gente Precisa acionar Nossa racionalidade Para fazer sentido Do que a gente Captura Empiricamente Então ele vai dizer Que essa fase Da educação Do filósofo Consiste das ciências Que a gente falou Do quadrível Isso é a geometria A astronomia A música E a aritmética Não vou entrar Nos detalhes Mas ele fala Que cada uma delas Tem aspectos Enigmáticos Por exemplo Se a gente pega O número 2 O número 2 Ele é ao mesmo tempo Metade de 4 E ao mesmo tempo Dobro de 1 Então é uma coisa Que é ao mesmo tempo Dobro e metade Então ele vai falar Que cada um tem Esses aspectos Meio enigmáticos Que fazem com que A gente precise Raciocinar um pouco Para resolver Esses mistérios Então a educação Do filósofo De acordo com Platão Em última instância Quem é o filósofo? O filósofo governante Ele diz que a educação Para alguém se tornar filósofo Precisa começar Por essas etapas Assim como todo mundo Da cidade Dos 0 anos Aos 6 A educação consiste Em artes Músicas Mitos Histórias Que são escolhidas E selecionadas Para formar Uma moralidade básica Das crianças Dos 7 anos Aos 17 Você vai dedicar Igualmente As artes E a ginástica Para fazer aquela Afinação da alma Que a gente falou As artes Para amolecer O nosso espírito E as ginásticas As artes marciais Para enrijecer O nosso espírito E com isso Gerar a coragem Dos 18 Aos 20 anos Na Efebia Você vai ter Exercícios físicos Obrigatórios Em uma tamanha intensidade O pessoal vai Exercitar tanto Treinar tanto As artes militares Que isso esgota Tanto o corpo Da pessoa Que não dá Para estudar As artes Músicas Então é um momento Dedicado Estritamente Ao exército Então é um momento Teste Para saber Que pessoas Conseguiriam Passar Para essa classe Dos guerreiros Dos guardiões E aquelas que não Que não teriam A vocação Para isso Então dos 21 anos Aos 30 Entre aqueles Que demonstraram A aptidão Você vai passar 10 anos Estudando só Aquelas ciências Do quadrívio Só aquela sua Faculdade dedutiva Intelectual Dos 21 Aos 30 anos Tendo em vista Especialmente Os aspectos Teóricos E aí O estudo De filosofia Só começa Dos 30 Aos 35 anos Entre aqueles Que demonstraram Competência E aptidão Então aqueles Que não Demonstraram Competência E aptidão Ficariam na classe Dos guerreiros E só dos 30 Aos 35 anos É que começa O estudo Da dialética Dessa busca Intuitiva Para os princípios Para as formas Ideais Porém Terminado Esse estudo De 5 anos Da dialética Da filosofia Ele precisa Passar Por um período De reintegração Na sociedade Da mesma maneira Que aquele prisioneiro Que voltou Para a caverna Não tinha como Se comunicar Com as pessoas Da caverna Não conseguia Enxergar direito As coisas De dentro Da caverna O filósofo Que passou 5 anos Estudando filosofia Não consegue Lidar com as coisas Práticas Da vida Pública Então ele tem Que passar 15 anos 15 anos Reintegrado Na sociedade Assumindo comandos Militares Para ter experiência Na vida pública E não ficar atrás Nem das pessoas Em comum É só depois Dos 51 anos De idade Se ele demonstrou Competência Em tudo isso E não falhou Não cometeu Imoralidade E tudo mais É que Ele vai Usando A ideia de bem Como paradigma Orientar Tentar orientar A cidade Não porque ele gosta De governar Não porque ele quer Governar Não para o proveito dele Mas como obrigação E porque É necessário Então o filósofo governante De Platão Como a gente falou Não é simplesmente Alguém que tem Um diploma de filosofia É alguém que passou A vida inteira Se direcionando Se preparando Para uma vida de governo E demonstrou competência Em todas essas etapas Que domina Educou a parte emocional A parte dos desejos Da sua alma Educou a parte emocional Da sua alma Educou a parte racional Da sua alma Busca a verdade Acima de tudo Conhece a vida pública Pragmática Como todo E assume a governança Como obrigação E como necessidade E aí nesse momento Ele vai reafirmar Por que O ensino de filosofia Não pode ser precoce Porque você não pode Ensinar filosofia Antes De passar Por aquela educação Ele vai fazer A analogia Do filho adotado Ele diz o seguinte Se a gente Inicia a filosofia De maneira precoce Sem educar Nossos desejos Nossa emoção E nossa razão A gente corre o risco De pôr A nossa inteligência Investigativa A serviço De desejos frustrados De emoções mal resolvidas Ou de uma racionalidade Tosca Então a gente Ao contrário Temos que colocar Os desejos As emoções E a razão A serviço Da verdade E não A busca da verdade A serviço Dessas nossas Desorganizações internas Então o exemplo Que ele dá Do filho adotado É o seguinte Imagine uma criança Que foi adotada Para uma família Nobre E decente Tranquila e tudo mais Porém a vida inteira Ele nunca soube Que era adotado Enquanto ele não sabe Que é adotado Ele vai Dar muito mais ouvido Dar muito mais respeito A sua família Do que A bajuladores A seus pares De pessoas Desconhecidas E tudo mais Porém Se ele repentinamente Descobre Que toda a sua vida Foi uma mentira Que aquela história De quem ele é Na verdade Foi uma coisa Que não sabia Isso pode causar Um grande trauma Emocional nessa pessoa Então Desolado Com o fato Daquelas pessoas Que ele sempre confiou Sempre admirou Sempre respeitou Mentiram para ele A vida inteira Ele vai Dar menos ouvidos E respeitar menos A sua família E dar mais ouvidos E respeitar mais Os bajuladores Então ele diz Que o ensino precoce De filosofia Seria análogo A isso O que? Fomos criados Para a sociedade Que tem seus méritos E seus deméritos E as noções De justiça De verdade De coragem De temperança De todas essas coisas Que as nossas sociedades Têm São imperfeitas São falsas Ora Se a gente passa A vida inteira Achando que elas São absolutamente Verdadeiras E chega alguém Através da dialética Desprovando Mostrando que Essas concepções comuns São todas falsas Corre-se o risco De querer Se voltar Inteiramente Contra Esses valores De todo Sem reconhecer Os aspectos positivos Da mesma maneira Que o filho adotivo Termina se voltando Inteiramente Contra essa família Sem reconhecer O lado positivo dela O lado que cuidou Dessa criança Que alimentou Que educou Que estruturou E tudo mais O jovem Introduzido Preconcemente A dialética Pode terminar Ele diz Fazendo como Cãezinhos Que brincam Arrancando As meias E dilacerando Todas as coisas Refutando outras pessoas E sendo eles próprios Refutados Terminam por cair No niilismo Não reconhecer nada Então eles usam A dialética De maneira Meramente destrutiva Quando a dialética Filosófica Ela deve destruir As coisas falsas Tendo em vista Uma verdade maior Tendo em vista Uma fundamentação melhor Tendo em vista Um conhecimento mais sólido Não é a destruição Pela destruição Mas é a destruição Para encaminhar A uma contemplação melhor Da verdade Então é por isso Que o ensino da dialética Não deveria ser algo Feito precoce Sem que antes A gente ordene Apropriadamente A nossa alma Porque a dialética O aspecto destrutivo Crítico Pode terminar Corrompendo Estando a serviço De uma alma desordenada Então nesse momento Acho apropriado Falar um pouco Retomar para o livro 1 Uma interpretação minha De um certo aspecto Essa ordenação da alma Das três partes A evolução A emoção E a razão Se a gente lembra Das três personagens Do livro 1 A gente pode interpretar Os discursos deles Tendo em vista Essa divisão da linha Sempre que eu estou lendo Um filósofo Um pensador qualquer Eu tento levar a sério O que eles dizem A respeito da maneira De pensar as coisas Então se o Platão Disse que a realidade Pode ser dividida Nessas quatro partes E a gente pode Conhecer a realidade Nesses quatro Nesses quatro caminhos Nesses quatro filões Eu tento interpretar As personagens do livro 1 Nesses quatro Camadas também Então você pega A personagem do Céfalo É a primeira camada A camada representativa Simbólica Poética Metafórica Coisa que a gente já falou O nome dele significa o que? Cabeça Parte racional Ele representa o que? A tradição A fundação Fundamentação mito-poética Da verdade No nível social Ele representa Os comerciantes abastados E ele representa Uma personalidade Aparentemente moderada Moderada pela velhice Não moderada pela virtude Campo das opiniões Com a definição de justiça dele Respeitar os contratos E a propriedade Ou seja, não mentir E não roubar Como é que a gente abstrai isso De uma forma geral De pensamento Não uma opinião exemplar Mas um princípio geral Dessa definição Ou seja, a ideia de que Você tem princípios Que devem ser universais E igualmente aplicáveis A todos os casos Aquilo que vocês viram Da deontologia De Kant É isso E aí Dialeticamente A gente pode reconhecer Um aspecto positivo Na definição dele E um aspecto Limitado Na definição dele Se não há princípios De justiça Que são aplicados A todos Você não tem justiça Você só tem vontade Você só tem arbítrio Você só tem uma vontade Que manda nos outros E obedece Com a limitação Aquilo que a gente falou Os princípios Não são suficientes Para dar conta Da justiça Porque os casos concretos Reais Não se casam Perfeitamente Com os princípios Então sempre será necessário Algum grau De avaliação Algum grau De observação E arbítrio E percepção Das nuances Particulares De cada caso Tolemarco Como a gente falou O nome representa o que? Líder da guerra A parte emocional A juventude Partidária Que quer se envolver Na política E ele fundamenta A verdade De maneira social Ele interpreta Os mitos Ele é um militante Democrático E ele tem uma personalidade Partidária De defender um lado Ou contrariar o outro lado No nível da opinião O que ele define? Fazer bem aos amigos Maus aos inimigos Depois Bem aos bons Mal aos maus Como é que a gente Abstrai isso Num princípio geral? A justiça é determinada Relativamente Pelas organizações sociais Então a justiça É instituída Pelo consenso De pessoas E ela é um instrumento Em busca de tirar vantagem Para o seu partido A justiça deve Ser julgada Pelas consequências Que elas trazem Então vocês viram Uma coisa sobre Consequencialismo Também Aspecto positivo De fato Justiça requer Uma distinção Entre pessoas justas E pessoas injustas Se a gente não faz Distinção Entre pessoas justas E pessoas injustas Não há justiça Se a gente trata De maneira indiscriminada A todos Não há justiça Limitações É que isso não pode ser Essa distinção Não pode ser algo emocional E nem algo Para piorar as pessoas Mas para Melhorá-las Transímaco Representa o que o nome Lutador feroz Representa os sofistas Uma noção de verdade Nilista Que não existe verdade Não existe justiça Não é só a vontade A definição dele Justiça É a conveniência É a vantagem Do mais forte Abstraímos isso para Legalismo puro O que a lei Determina É justo E que Uma visão de política Que a política Não é justiça Não existe justiça Política Só é uma massa De manobra Do rebanho Aspecto positivo Da definição dele De fato Se não há força Para manter A ordem justa Não há justiça Nessas pessoas Que querem fazer Algo justo Não tem força De fazer a sua vontade Valer Então O discurso Fica vazio É um mero palavrório Porém Com a dificuldade A limitação Que Ela sempre vai necessitar Mesmo essa concepção dele Sempre vai necessitar Algum grau de justiça Para funcionar Então A concepção Mesmo a concepção Nilista Ela sempre exige Algo para além Da mera vontade Então O céfalo Na minha concepção Ele representa A parte racional Da alma O polemarco Representa a parte Emocional da alma E o trazímaco Representa a parte Dos desejos Da alma Porém O céfalo É a racionalidade Sem sabedoria O polemarco É a emoção Sem coragem E o trazímaco É os desejos Sem temperança O céfalo Ele não consegue Julgar E reconhecer O que é o bom Para cada um O polemarco Ele não tem a coragem De defender A definição De justiça Que o Sócrates fez E o trazímaco Para ele Justiça Nada mais é do que A vontade O desejo Que consegue Se manter O desejo Que consegue se impor Ou seja Ele não reconhece A ordenação Adequada Da alma Ele quer Que a parte Dos desejos Mande Em tudo Então você tem Essa representação Simbólica Da divisão Da linha E da tripartição Da alma Já no livro 1 Pela maneira Como as personagens Atuam Pela maneira Como as personagens Agem Então na próxima aula A gente vai entrar No livro 8 Que é o que? Depois que o Sócrates Fez a análise Da cidade justa No livro 4 Ele ia passar Para ver Como são as justiças Só que ele Interrompido Do livro 5 Ao 7 Para falar do filósofo Da metafísica E tudo mais E só no livro 8 É que ele volta Para analisar As injustiças Então ele vai analisar Os tipos de governo A timocracia A oligarquia A democracia E por último A tirania Os quatro tipos de governos Injustos E comparar Qual das vidas É melhor Qual dos tipos De viver É melhor Então a gente vê isso Na próxima aula O que é isso E aí